Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. Nos coloquemos no colo de Maria, pois o colo da mãe é o aconchego que todo filho precisa. É o lugar seguro que todos necessitamos. É uma grande alegria para a alma meditar e contemplar os mistérios de Deus a respeito de Maria. A mais perfeita de todas as criaturas, que por grande graça temos por mãe. Queridos consagrados a Jesus por Maria, submetamos a cada dia todos os nossos desejos aos de Jesus e Maria. Apresente sua vida a Jesus e pela intercessão de Maria, entregue sua família, seus filhos, familiares, seu emprego, seus estudos. Entregue tudo aquilo que você quer sob os cuidados de Jesus e sua mãe. Vamos nos consagrar, vamos nos colocar no colo de Maria. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar refletindo a frase de um santo que é dedicada a Nossa Senhora. O que Nossa Senhora quer me falar através desta frase? Qual a virtude que eu preciso ter para imitar o Seu exemplo? Que Nossa Senhora seja o meu auxílio. Que essas orações que vamos rezar nos aproximem mais de Nossa Senhora. Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal, pelo poder que te concedeu o Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal, pela sabedoria que te concedeu o Filho. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal, pelo amor que te concedeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe e Mestra, ela é aquela que guia os seus filhos no caminho da verdade. Oração. Ó Maria, Mãe da Divina Providência, entrego-me inteiramente a vós. Orientai a minha vida e obtende-me a graça de cumprir fielmente a Divina Vontade. Alcançai-me o perdão dos meus pecados e sei de mim a proteção e guia todos os dias de minha vida. Amparai-me nas horas de luta e sofrimento. Ajudai-me, ó Maria, a conseguir a renovação interior do meu coração, para que nele eu possa acolher vosso divino Filho, Jesus. Livrai-nos de todo o mal e de tudo o que possa ser obstáculo e eficácia de vossa proteção. Ó doce Mãe da Providência, lançai um olhar materno sobre mim. E se ofendi o coração sagrado de Jesus, cobri-me com o manto de vossa proteção e serei salvo. Vós sois a minha esperança neste mundo. Guiai com segurança os meus passos até a vida eterna. Amém. Temos uma grande Mestra em nossa vida, se queremos trilhar os caminhos de Deus, que não pode ser esquecida um dia sequer. Oração, ó Maria Santíssima, Mãe da Divina Providência, Nossa Mãe Advogada, intercedei junto ao vosso Filho Jesus por nós, pobres pecadores. Ajudai-nos a colocar todos os dons recebidos de Deus a serviço dos pobres, sofredores e marginalizados. Fazei com que sejamos incansáveis no vosso serviço. Amém. Maria é aquela que nos toma pela mão, como o fez com Jesus menino, e nos ensina a dar os passos em nossa vida humana e em nossa vida de fé. Oração, vem de Maria, chegou o momento, valem-nos agora em todo tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no canal, curta e ative o sininho. O segredo para experimentar a presença de Jesus Cristo e o aconchego do colo da Virgem Maria está em acolhê-los. Música 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 Música